Nós saímos do lugar lá que nós estávamos Estava meio fraco E aí nós viemos para cá A lagoinha aqui Bastante água aqui E aí já deu resultado Pegamos a uma traída Pôr do sol Bacaninho, bonitinho É isso aí Arrocha o dedo desse like E E tira esse botão Vermelho aí Deixa ele de outra cor aí Valeu